Muito bem, concluímos aqui na Santos Porto Autorite mais uma audiência pública agora de dois terminais de celulose aqui para o Porto Organizado de Santos. A carga de celulose é uma carga que vai para a ponta da praia, é uma carga limpa, tem uma relação ótima com a sociedade, são terminais modernos, serão terminais modernos e vão incrementar emprego, renda para o Porto Santista, para o Caio Santista e também dizer aos senhores que a antiga atividade desse terminal, que era a movimentação de containers, continua no Cluster Santista. As nossas estatísticas da ANTAC mostram que o Porto não perdeu share, não perdeu nenhuma caixa para outra unidade portuária. Essas cargas foram distribuídas nos terminais existentes na região. Então, foi uma audiência que correu muito bem, uma forte participação, auditório lotado. Eu queria também dizer que a gestão do Porto de Santos está muito bem conduzida pela atual diretoria. Nós estamos muito animados também com o trabalho do Ministério da Infraestrutura. Enfim, fazendo do Cluster a geração de emprego, renda, com dividendos socioeconômicos e ambientais para a população dessa cidade que eu gosto muito, que é Santos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.